Você vai receber um benefício financeiro, viu? E vai ser todo mês, não vai ser só um mês e acaba não. Eu via como se fosse permanente. Sabe como se fosse uma aposentadoria, um valor que todo mês está na... Estou todinho arrepiado. Estou todinho arrepiado. 5 de agosto de 2024, o dia que Deus está na boca do profeta. E teve pessoa que rio, zombou dessa revelação e perdeu a bênção na hora. Fica aqui comigo, preste muito atenção no que eu vou te dizer aqui. Tem um benefício que vai ser liberado. Meu Deus, eu estou cheio de Deus. Já era para ter sido liberado. Mas houve resistência no mundo espiritual. Para não chegar nas tuas mãos. Mas essa resistência caiu por terra agora. Essa resistência o Senhor neutralizou, ó glória. Todo o mal, todo o projeto maligno, maquiavel. Eu vou orar por você e vai cair por terra. Porque eu vi a bênção financeira chegando nas tuas mãos. Você vai colocar o teu nome aqui, registrar o teu pedido de oração com muita fé, com muita fé. Vai me seguir para você dar o testemunho e deixar o coraçãozinho vermelho com um presentinho. Porque eu vi um presente de Deus. Sabe como se fosse um auxílio, uma pensão, algum benefício do governo que todo mês cai. Mas o Senhor me mostrava que era um valor bom. Um valor que ia trazer uma alegria. Ia dar uma tranquilidade. É claro que não ia melhorar totalmente a sua vida, mas ia trazer um alívio. E o Senhor me mostra que algo que você espera, algo que você almeja já tem um tempo, você inclusive ora por isso. Você clama a Deus por isso. Você pede a Deus para que haja esse milagre financeiro na tua vida. E o Senhor manda eu te dizer que está chegando. O Senhor manda eu te dizer que está chegando. Eu via todos os meses, você com um cartão, uma conta bancária, e todos os meses caindo nessa conta. Vai ser muito grande o que Deus vai fazer. Vai ser muito grande o que Deus vai fazer. E os teus adversários, aqueles que queriam ver o teu tropeço, Aqueles que queriam ver o teu cair, terão que ver a mão de Deus agindo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Diz o Senhor. E uma grande alegria, uma grande bênção, uma grande prosperidade vai chegar. E você não dependerá mais da ajuda da terra, mas viverá da tua fé em Deus. Pai, eu estou orando agora por essa ovelha. Determinando o milagre, a bênção, a cura, a novidade, o romper e a prosperidade. Em nome de Jesus, toma posse do teu milagre.